Vamos lá, vamos começar criando uma variável que eu vou chamar aqui de anime, vai ser do tipo animator, para a gente poder acessar as propriedades daquela classe, como foi falado. Lembrem-se de sempre instanciar as variáveis de acordo com o tipo de componente dela na voz de awake, antes de inicializar o jogo, para não dar nenhum problema e nem pesar. Então a minha variável de animação vai receber um componente do tipo animator. E a partir desse momento, quando eu acessar o objeto animação, eu consigo acessar qualquer animação que tenha criado, que tenha sido criada dentro dele. Então vamos fazer aqui o seguinte, eu vou inserir, eu tenho que analisar agora por partes. Então vamos lá, eu já tenho uma variável que consegue acessar esse componente de animação do meu pássaro. Por que do meu pássaro? Porque eu posso ter animação também nos outros objetos, mas o script está no pássaro. Então é essa a animação que ele vai trabalhar e as três animações que estão associadas ao pássaro são essas três que nós fizemos. Não tem mais nenhuma outra animação associada a ele. Então eu tenho que chamar a minha flap toda vez que eu clicar. Toda vez que eu clicar, eu vou chamar ela. Então vamos aqui para o código. Eu clico aqui dentro do if. Então quando eu clicar, ele vai acontecer a questão de zerar a velocidade, adicionar a força. E agora também ele vai pegar a minha animação. Eu vou chamar a animação de flap. Se você acompanhou o curso anterior, você aprendeu a chamar uma animação. E viu que é muito fácil. Eu utilizo o set e o nome do parâmetro. Nesse caso, nós utilizamos o try e não o bool como booleana da anterior. Booleana é a caixa de seleção. Vai dar na mesma aqui. Já é só para fazer algo diferente. Então nesse caso é um try, que é um botão de marcação e não uma caixa de seleção. Então set try. Se fosse qualquer outro parâmetro ali, bool entre outros que tem lá, você colocaria o nome dele aqui. Dentro dos parênteses e entre as aspas, você coloca o nome da animação exatamente igual que está aqui dentro do animator. Então eu vou voltar um pouquinho só para vocês verem. Isso aqui é interessante a gente frisar. Não pode ficar sem falar. Windows animator. Ok. Coloque ele aqui. Beleza. Vamos lá. Aqui nós temos os parâmetros, que foi o que eu falei. Os dois do tipo try. Um chama die, o outro flat. Então tem que ser exatamente igual está o nome dele. Lembra que aqui, além desse try, nós temos o bull que eu tinha utilizado, inteiro e float. Então ali seria set int, set float, set bull ou set try. Nesse caso nosso foi set try. Aonde mais eu tenho que chamar a minha outra condição aqui. Eu vou dar um ctrl c para poder copiar ela. E aqui, depois que ele morrer, quando houver colisão, eu vou chamar o meu die. Então eu chamei aqui a animação dele voando. E quando houver colisão, eu chamo o try de nome die. Beleza. Aqui ali. É o try da animaçãozinha dele morrer. E é isso. Basicamente aqui nós já temos a movimentação e o script do nosso personagem, do nosso player, incluído. Então eu vou executar. Bateu lá, ele já morreu. Vamos de novo aqui. Executar. Quando ele começar a cair, eu vou clicar. Cada vez que eu clico, ele bate a asa. Eu vou clicar várias vezes. Ele vai subir lá em cima. Eu deixei cair. Funcionando perfeitamente. Então as animações, elas são muito fáceis aí de aplicar. Não tem muito segredo não. Vou fazer ele bater lá em cima. Correu. Perfeito. Vai funcionar aí. É legal. Você pode aqui melhorar algumas coisinhas. Por exemplo, se você quiser que o seu pássaro tenha uma massa maior, para que ele possa trabalhar um peso maior ali. Dar uma influência maior quando ele cair. Você pode modificar essas propriedades. Você vai ter aí alguns recursos para poder modificar e mexer dentro disso que foi visto. Que foi aplicado aqui. Mas, basicamente, é isso aqui mesmo. Não tem muito segredo não. Então é bem tranquilo. Se você aumentar aqui a massa dele. Vamos visualizar. Agora ele vai ter um peso um pouco maior. A influência do seu clique vai ser, obviamente, menor. Então você pode aplicar uma força maior. E aí ele vai ter uma diferenciação. Isso aqui também eu já tinha falado aí para vocês. Já tinha sido mostrado anteriormente aí no nosso curso. Pronto. 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 A CIDADE NO BRASIL